Pessoal, aqui é a Lima Viagens, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a vocês a fazer mini tapioca pra comer com um pedaço de carne. Isso aqui vai ajudar a emagrecer, né? Como eu já tenho uma idade avançada, hoje eu vou ensinar a vocês a fazer mini tapioca. Essas mini tapioca, você que vende tapioca, é uma opção pra você vender cada tapioquinha dessa a 3 reais, ó. Fogo baixo, entendeu? Aí você aumenta o fogo, depois você coloca as porções. Aí você vai virando aqui, ó. Ficou uma delícia, ó. Deixa o fogo aumentar mais um pouco, mas eu já tô sendo bem prático pra... Pra você fazer. Bom, como eu tô fazendo, eu não gosto de comer muito, pessoal, não é dieta, tá? Mas eu vou fazer aqui mini tapioca pra comer com carne. Aqui são 4 pedaços de carne com 4 mini tapioca, tá vendo? Ó lá. Tá até borbulhando, por quê? Tá muito alto. Eu vou botar no médio. Um fogãozinho com até flor. Aí você faz aí pra você comer. Fica uma delícia, ó. Pessoal, isso aqui é uma delícia. Isso aqui é... Não tem gordura, não tem glúten. Ó. Tá vendo? Se você quiser fazer mais, você faz. Aqui eu coloco 4 quantidades. Aí eu vou colocar mais um pouco, depois... Faço a quantidade que eu quiser, entendeu? Ó. Aqui já tá pronto. Aqui é mini tapioca. Pra você comer com carne, com camarão. Você pode pôr o camarão aqui. Tá? Depois eu vou mostrar pra vocês como faz com camarão. Forte abraço dele no Viagens. Lembre-se, o fogo tem que tá sempre médio ou baixo. Aqui já tá... Feito, ó. Tá vendo?